Salve galera, hoje eu tô aqui pra ensinar mais um vídeo novo pra vocês Galera, eu tô aqui no comecinho do vídeo pra falar pra vocês que Nesse vídeo eu tô indo buscar minimotos, tá? Só vou falar pra vocês não ficarem perdidos Então galera, mas acompanha o vídeo aí galera, que o vídeo ficou foda Então segue o vídeo aí e é nóis Bom, a chave dela tá aqui, vou ligar ela pra vocês ver o barulho Tá desengatado, tá fumando? Tá bem legal E aí galera, essa aí ó Essa aqui você já conhece né mano Essa aqui é... Parte do canal também, essa aqui ó Viu tá galera, eu tô fazendo tanto de vídeo dela, mas nunca consegui direito Aí essa aqui a gente vai reformar Ela inteira, meu pai, lavar o motor né E aí galera, essa aí é a motinha Que tá de caneleiro de sapato pra... Não é desse aqui que o meu pé tá me molhando Aqui que ele volta na canela Tá segurando aí Então galera, aí ó A motinha lá também no fundo lá ó Vou colocar uma do lado da outra Pra vocês verem Vou colocar uma do lado da outra Vou colocar uma do lado da outra Deixa eu ver as rejeitadas Fica uma, quer ver ó Tem foto dessa É rapaziada, ó Galera Deixa que fica aí as duas Deixa eu olhar na frente Vou ter que passar por aqui né Aí ó Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Que eu tô Deixa o like, se inscreve no canal E fui E galera, só lembrando Se vocês quiserem trazer o vídeo dessas duas motos Deixa no comentário aí Demorou? Fui